Beleza, aqui é o Lindo novamente com vocês, desde Bethlehem, Pennsylvania. Quero mostrar pra vocês um carro que encontrei na rua. O que aconteceu ontem, depois do leilão? Ontem foi quinta, hoje é sexta, abril 29. Então no leilão ontem eu comprei dois carros. Um deles eu não mostrei pra você ainda. O outro, eu pensei que tinha ganhado. Eu ofereci 2.350 e depois tinha um limite. E o cara me chamou, o leilão me chamou, falou que o cara queria 2.800. Era um Toyota Avalon com 129 mil milhas, 2.004, uma coisa assim. Eu falei, não, não quero. 2.800, o cara tá ficando louco. Eu ganhei por 2.350. Fiquei ferrado a cara, né? Daí na rua, olha o que eu encontrei aqui. Lá na cidade de Elizabeth, New Jersey. Aqui está na janela do carro, tava isso aqui. Só tô escondendo o número dele pra ninguém chamar. 908 é o código de New Jersey. É um 2004 Jaguar X-Type. Ele queria 5.000 dólares nesse carro. Tinha 66.000 milhas, mas o carro agora tá com 67.000. Acho que o TV tá com 66.000, 900 e pouco. Agora tá com 67.000, 200 e algo. Dá uma olhada nele, cara. Espero que vocês gostem desse carro. Vou falar uma coisa pra vocês. Esses pneus aqui é da Goodyear Eagle GT. Esses pneus aqui vai uma média de 150, 100 e... Sei lá, pode ser até 175 dólares. Mais instalação. Então tem 800 dólares só de pneu aqui. Novinho da Silva. Agora eu acabei de lavar o carro porque tá parecendo que tá enferrujado isso daqui. O disco do freio. Mas é novinho também, tá bom? Inclusive os quatro são novos, tá bom? Acabei de fazer um vídeo e mostrar pra vocês eu lavando ele e tudo mais. Eu acho que eu vou soltar esse vídeo primeiro pra vocês verem o carro. E depois vocês quiserem ver o outro. O jeito que eu... Como eu dei a geral nele e tudo mais. Tá lá no outro vídeo, tá bom? Vamos olhar aqui dentro. Deixa eu primeiro guardar isso daqui. Tirei os tapetinhos dele porque vocês vão ver no outro vídeo que eu pintei ele e choveu. Me ferrou, cara. Então, isso aqui é a chave dele. 2004. O problema dele é isso aqui. É marcha. Eu sei, vocês gostam de marcha. Eu também gosto de marcha. Mas os americanos não gostam de marcha, tá bom? Gosto mais de carro automático. Então, eu vim dirigindo com ele desde New Jersey até aqui. Cara, dirige uma maravilha. Subi aquela montanha na 78. É uma montanha altíssima lá na 78. E na quinta marcha, subi aquela montanha sem problema nenhum. Olha lá, tá com 67.297 mil milhas. Que não é absolutamente nada para um 2004. Tudo funciona. Tudo funciona. O ar-condicionado, tudo funciona, cara. É uma maravilha. Os bancos são... É tudo automático. Airbag por todo lado. Inclusive, nos bancos tem airbag. Tem airbag lá em cima. Já estou com o título aqui. Só deixa eu esconder o nome do camarada e o endereço dele. Tá bom? Tá aqui. Aqui é o título do carro. E... 2004 Jaguar. Quatro portas. 2004. E esse carro aqui é... Um dono. Tá bom? Um dono. E ó... Eu não cheguei a assinar aqui. Tá bom? Quer dizer, eu não assinei o título aqui. Quer dizer que eu posso... Esse título aqui é um título aberto. Que eu posso pegar e passar para outra pessoa. Tá bom? Praticamente eu não comprei o carro. Mas comprei o carro. Vocês me entendem? Então é isso aí. Carro de marcha. Uma maravilha. Olha os bancos, cara. Estão bonitos pra caramba. Eu praticamente peguei o carro assim. Só passei um aspirador nele. Dei uma limpadinha no banco. Só porque o carro já estava... Como eu falei, né? O cara estava vendendo o carro na casa dele. Então ele já praticamente já limpou tudo. Já tinha deixado limpinho. Só tá um pouquinho o gasto aqui. Só isso. Nada mais. Tem que colocar os tapetinhos aqui ainda. Vieram com os tapetinhos originais. Eu pintei eles. Os bancos aqui atrás. A porta, tudo. Lindão, cara. Tá muito bonito por dentro. Não tem nada rasgado. Nem nada. Abri o capô. E como é que abre o porta-mala? Eu acho que já tá aberto. É um Jaguar X-Type All-Wheel Drive 2.5 litros. Aqui tá o porta-mala dele enorme. A roda de reserva tá aqui. Não tava muito sujo. Um pouquinho só. Dobro escape. Os pneus são lindos, cara. Vem como é que tá? Tá muito bom, cara. Bonitão mesmo. Eu queria até ficar com esse carro, cara. A palavra de verdade pra vocês. O carro tá muito bonito mesmo, cara. Tô até pensando se eu não fico. O motor eu tive que lavar ele. Vocês vão ver no outro vídeo. Eu tava com medo de lavar esse motor. Porque é um carro feito na Inglaterra. Um carro inglês. Veio da Inglaterra. Eu não sei onde foi que eu vi. Não me lembro onde foi que eu vi. Mas é um carro da Inglaterra. De qualquer maneira. V6. Cara, tá andando uma maravilha. Eu só lavei ele porque ele tava muito sujo. Vocês vão ver no outro vídeo. Era só pó pra todo lado. Ele ficou bacana, cara. Limpinho. Tomei muito cuidado com esse motor aqui. Pra não molhar alguma coisa que eu não devo molhar. Mas graças a Deus não tive problema nenhum. O problema dele agora. Tá quebrado o parabrisa. Tá bom? Já chamei. Vai custar 250 dólares. Não vou trocar esse parabrisa ainda. Por causa que está aqui com a inspeção 2017. Então eu não quero. Eu quero que o pessoal veja que já passou a inspeção. Só que o carro é de New Jersey. Tá com o título aberto. Vou passar pra eles. Praticamente eu não sou dono. Só vou pegar o dinheiro. E o que mais? É isso aí. Pessoal, espero que vocês gostaram do carro. Eu não sei. Carro a marcha. Eu sei que vocês gostam. Eu também. Curti demais, cara. Dirigindo ele até aqui. Foi uma maravilha, cara. Muito bom. Mesmo, cara. Mesmo, mesmo. O carro é muito bom. Parecia tudo, mas não é. Tá bom? Então, eu paguei nesse carro 2 mil dólares. Tá bom? Olha, tá com a luzinha lá do freio e as portas abertas. Não tem luz nenhuma no painel. Nada. Tá bacana, cara. 2 mil dólares, pessoal. Por quê? Eu peguei no aplicativo e o V-Number, né? Que eu uso no aplicativo. E esse carro aqui vale... Se você for trocar ele numa concessionária, com essa milhagem, eles querem te dar 1.800. Entendeu? Falei pro cara, dois pau e levei, cara. Tá bom? E tô sabendo que... Bom, a gente ficou planejado em 2100. Só que como eu precisava do para-brisa, então eu peguei... Ele pava a metade, praticamente, né? Então ficou exatamente por 2 mil dólares. Ele tava tentando vender esse carro já faz muito tempo. O erro que ele fez, que é grande, é de você pegar e colocar na janela. Colocar ali dizendo for sale, né? Pra vender. Cara, como é que você vai deixar um troço desse na frente da tua casa? Tem pouca gente que passa ali. Você tem que colocar um anúncio. Um anúncio bacana pra você poder vender. Tá legal? Então, como eu consegui ele por 2, eu tô pensando em vender esse carro aqui, mas pra vender rápido mesmo, cara. Ele vai sair daqui por uma média de... Eu sei lá. Nem pensei nisso ainda, cara. Eu acho que dá pra vender ele rapidinho, rapidinho. 3,500. Então eu acho que eu vou pedir nele 3,800. Talvez 4,200. Eu não sei. Eu vou ter que ver nos anúncios, ver quanto é que esse carro tá valendo. Na rua, né? Preço de rua.